Música Recentemente ocorreu aqui na Câmara uma audiência pública que discutiu as corridas de rua em Botucatu. E matérias derivadas dessa audiência já foram apresentadas na sessão ordinária de 24 de setembro, logo após a primeira sessão, logo após a audiência pública. O vereador Carreira assina algumas dessas matérias e ele compartilha com a gente agora, né vereador? O que foram esses pedidos derivados dessa audiência das corridas? Um dos reclamos da população, Carol, é que pegam de surpresa, não estão preparados para deixar o carro fora, não deixar. Então, oriundo da audiência pública, nós pedimos ao Departamento de Trânsito, as entidades envolvidas com as corridas de rua, que eu acho muito importante, é uma integração da população com o município, com outros órgãos que estão promovendo essa atividade que eu acho que é tão salutar para a saúde humana. Então, o preparo das pessoas no dia da corrida de rua, que moram naqueles quarteirões, no circuito todo, ficar ciente que de tal hora, tal hora, vai estar interditado, ela está impossibilitada de adentrar, inclusive na sua própria residência com o carro, para não causar transtorno a ela e nem para os corredores, entendeu? Então, esse requerimento que fizemos, acho de suma importância, preparar a população que mora no circuito, que vai haver tal evento de muita grandeza. E esse pedido o senhor assinou, e assinou em conjunto com outros vereadores, e eles vieram de coisas que foram faladas durante a audiência. Então, é importante a gente falar, a audiência realmente, a audiência pública, realmente é um instrumento para ouvir a população, os problemas da população. A audiência, Carol, é muito importante, porque é o momento que a população vem até a Câmara para expor seus pontos de vista, para expor seus próprios projetos, e o vereador filtra e absorve essas ideias e transforma em documento, requerimento, alguns projetos ou indicações, para levar até o conhecimento do prefeito municipal. Tem muitas coisas que nós ficamos trabalhando, vereador, prefeito, e passa a estar percebido. E a população é o termômetro exato para o homem público fazer a reivindicação adequada naquele momento. E agora, mudando de assunto, para a gente terminar o direto da sessão, tem outro requerimento do senhor aqui, com foco no aeroporto municipal. O que está acontecendo por lá? Não, o aeroporto sempre foi a menina dos olhos de algumas pessoas que têm aeronave lá, tem hangar, e pediram a mim e ao Paulo Renato, para que o prefeito dê uma atenção especial ao aeroporto. Não é que o prefeito não esteja olhando, mas que um pouco mais, com mais intensidade, no que tem de explicação, limpeza, do nosso soriposto, manutenção. É isso que eles estão pedindo, entendeu? E tenho certeza que o nosso prefeito, com a sensibilidade que tem, do jeito que está lutando em todos os setores da cidade, vai lutar para um setor tão importante, que é o setor da aviação de carreira em particular, que usa e utiliza o nosso aeroporto, o tanqueiro do Neste. Muito obrigada, vereador, pelas informações. Esse foi o vereador Carreira, para o direto da sessão. Obrigado. 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 Obrigado.